Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Cláudio Brito e esse é o GMGCast, o nosso podcast sobre mentoria, um oferecimento global mentoring group. Aqui nós transformamos seu conhecimento em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Gente, então eu estou recebendo hoje aqui a Patrícia Paulino, é uma mentora aí com bastante experiência. Começou aqui com a gente como mentor extraordinário, depois fez a tripla e ela tem aí já alguns mentores treinados, assistidos por ela, principalmente na área do marketing digital, mas eu vou deixar que ela se apresente aqui, seguramente você vai se envolver um pouco com a história dela, porque é bem interessante. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, Cláudio. Bom dia, gente. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui, batendo esse papo. É sempre um prazer muito grande, né? Quando a gente se encontra e quando a gente pode trocar um pouquinho. Hoje eu trabalho com mentoria, trabalho exclusivamente com o mentor e eu costumo dizer que a minha vida profissional é antes global e pós-global. Eu tenho uma experiência bem larga em gestão de pessoas, trabalhei mais de 12 anos com gestão de pessoas e eu sempre senti que o que eu fazia era mais do que só liderar, era mais do que só comandar equipe, né? Então acho que já tinha aí o espírito de mentora que eu não sabia, eu nem conhecia essa profissão, né? Quando foi 2018, eu decidi fazer minha transição de carreira por conta de qualidade de vida, por conta de satisfação profissional e para poder ficar um pouco mais com meu filho também. Na época, meu filho estava para fazer seis anos, né? E eu decidi mudar de vida, não sabia o que exatamente eu ia fazer, mas eu sempre soube que eu gostaria de continuar trabalhando com pessoas, né? Fui para a área do marketing digital, né? Que me fez muito feliz, que me trouxe muito conhecimento e que me permitiu trabalhar ali mais perto de pessoas, até que um dia uma pessoa me falou assim, nossa, o que você está fazendo é muito pequeno diante do conhecimento que você tem. Você já é uma mentora, mas você não se posiciona como, né? E aí dessa fala, Cláudia, me saiu um incômodo muito grande, sabe? E aí eu fiquei pensando, pensando, falei, gente, como assim? Eu não acredito em coincidências, né? Eu acredito que a gente se projeta para as coisas e naquele dia, com aquela fala, eu me projetei, né? Uns dois dias depois, eu navegando ali no Facebook, me apareceu o anúncio da Global, o anúncio do Mentor Extraordinário, e se eu não me engano, era ter um anúncio com vídeo seu, né? E naquela hora que eu falei, gente, é isso que falta na minha vida, né? Então, fiz a formação do Mentor Extraordinário, me encantei com a metodologia, na mesma hora, me debrucei, eu acho que eu fiz todo o curso em um dia e meio, mais ou menos, porque eu não conseguia parar de assistir, e ali eu estava vendo a minha construção, e ali eu estava vendo tudo que me faltava para eu ser uma profissional maior e melhor, né? Comecei a aplicar, e depois veio a experiência da tripla certificação, né? Então, assim, a tripla certificação, de fato, foi o divisor de águas, né? Depois da tripla, e aí o que aconteceu, né? Eu vim construindo, e trabalho até hoje, esse posicionamento muito forte, né? Ensinando profissionais de todas as áreas a terem crescimento profissional, a transformarem a sua carreira, utilizando o digital como um veículo, e eu falo muito de posicionamento, né? E aí, com a tripla, eu enxerguei várias coisas que eu precisava desenvolver mais, e que eu precisava aprender mais. Então, eu considero, Cláudio, que a tripla foi assim, sabe? Quando você abre a janela e aquele dia está todo ensolarado, você vê aquele campo verdinho, aquele céu azul, e é só você sair e caminhar. Então, a tripla foi isso para mim, né? Então, hoje eu atuo formando profissionais também, atuo ajudando profissionais, eu falo que eu trabalho com a insatisfação, né? Então, assim, o profissional, ele chega para mim, independente da área dele de atuação, ele chega para mim porque a vida dele não está boa, a vida profissional dele não está boa. Ou por conta da baixa qualidade de vida, ou por conta do financeiro, que não traz o retorno que poderia trazer, né? E eu uso esses veículos, né? Para poder ajudá-lo a conquistar essa felicidade profissional. E acho que a gente tem conseguido fazer um bom trabalho aí, graças a Deus. Legal, Patrícia. Você pode contar um pouco mais desse trabalho em específico? Você tem algum case para destacar? Por exemplo, a gente gosta muito de ver a perspectiva do cliente, né? Aliás, obrigado pelo teu depoimento aí no início. A gente sempre exalta esses pontos porque não são todos, Patrícia, aí que vem um ponto interessante, né? Que tem resultado. Por quê? Tem pessoas que simplesmente assistem um treinamento. Tem outras que vão, além de assistir, vão implementar, vão fazer. E aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença. Então, você seguramente foi uma daquelas mentores que botou para fazer, né? E começou com isso a ter resultado. Como é que você enxerga isso na tua mentoria também? Eu acho assim, Cláudia, eu falo muito isso em todos os meus processos também, sabe? Não é você consumir aquele conhecimento e você coloca ele embaixo do braço e pronto, é só aquilo, né? Então, quando eu falo que a tripla, para mim, foi um abrir de janela e enxergar o mundo para eu poder navegar, eu enxerguei dentro da tripla que é extremamente completa, mas é start para você aprofundar, para você estudar os pontos onde você tem mais habilidade ou que você tem mais conexão para você poder desenvolver. Então, a partir da tripla, eu fui fazer uma formação em psicanálise, eu sou psicanalista também, porque o que eu vi de diferente que eu poderia dar para o mercado, né? E eu acho que esse é o ponto. Eu sempre trabalhei com pessoas, eu sempre fiz gestão de pessoas, né? E pessoas, gente, eu costumo dizer que a vida é a vida para todo mundo. Então, a vida de todo mundo tem problema, a vida de todo mundo tem dificuldades, todo mundo encontra obstáculos. A diferença é como cada um reage e como cada um age diante das dificuldades, dos problemas e dos obstáculos. E aí, a gente tem comportamentos, né? Então, eu peguei o que a tripla me mostrou e fui identificar o que falta para eu ser melhor. Então, eu fui fazer a formação em psicanálise, não atuo como psicanalista, na verdade, eu sou psicanalista clínica, porém, eu atendo só dois pacientes, que é um trabalho de doação, para eu me manter em um grupo de supervisão. Porque quem trabalha com pessoas precisa entender de pessoas. E depois da formação em psicanálise, eu fui fazer, estou fazendo a pós em neurociência comportamental, né? Por quê? O que faz um negócio ter sucesso ou não é isso aqui. Não é o negócio em si, né? Então, todo negócio, independente da área de atuação e do tempo que ele tem no mercado, ele pode ser um negócio próspero, né? Então, eu acho que a chave, não gosto de falar isso não, mas vou falar aqui que eu acho que todos vão me entender. Eu acho que a chave do sucesso é você pegar aquele aprendizado e você debruçar em cima dele. O que que falta? O que que eu posso fazer de diferente? Trazer mais conhecimento para cá, para que eu possa ser um diferencial no mercado? Eu acho que é isso que posiciona a gente como profissionais diferentes. E falando de case, nossa, eu tenho muita satisfação, sabe? Em falar que, graças a Deus, hoje a gente tem vários, né? Eu, o ano passado, num dos processos que eu tenho, que é o Mastermind, eu trouxe uma prática sua, Cláudio, para o meu processo, que é o reconhecimento do case do ano, né? E como eu falei, eu trabalho com insatisfação, né? Então, o case que eu reconheci no ano passado foi uma pessoa que fez transição de carreira, né? Só que ela conseguiu fazer transição de carreira em três meses. Três meses. E ela teve um... Fez a transição tendo um rendimento, né? Um salário da empresa maior do que ela ganhava e era uma funcionária pública federal, né? E aí, ela fez a transição em três meses, mas ela demorou oito para, de fato, ela conseguir assumir. Então, o que trabalhei nesses cinco meses foi justamente essa parte comportamental, os medos, né? Que todo mundo tem. Então, meu trabalho, ele está muito envolvido nisso, né? Um outro exemplo aí de case com profissionais que eu tenho muito carinho, né? Eu mentoro empresas também e trabalho exatamente a mesma coisa. Independente do tamanho do negócio, tamanho da empresa. Trabalho só isso aqui, né? E aí, é importante eu falar, eu uso todas as ferramentas da Global. Todas. O Espiral, o Canvas, todas as ferramentas. O D66, que é uma ferramenta fantástica. E acho que são poucas as pessoas que usam, sabe? Então, as ferramentas da Global, ela é a base do meu trabalho, né? Então, tem uma outra empresa que eu mentoro, é uma clínica médica, né? E que é uma clínica médica de ponta, de profissionais de ponta, referência no Brasil, né? Na área de fisioterapia e medicina esportiva, né? Mas a mentalidade, né? A visão fechada do dono da clínica, que é uma pessoa maravilhosa, era tão grande, mas era tão grande, que a empresa faturava 60 mil a menos do que ela tinha capacidade de faturar, né? E foram justamente esses pontos comportamentais, mais o veículo, marketing digital. Então, marketing digital é o veículo que eu utilizo, mas eu trabalho o que tem por trás dele, que é a pessoa, né? E aí, em pouco tempo, aí, questão de seis meses, a gente já estava fazendo a empresa faturar 60 mil a mais. E a gente continua trabalhando, porque ainda tem mais espaço, né? Então, a gente fala de profissionais aí, por exemplo, que são referências. Então, assim, por que não estão colocando a cara para poder desenvolver outros profissionais, né? E daí também que surgiu a oportunidade, dentro do modelo de negócio, de formar também mentores, né? E, Patrícia, você trouxe um ponto interessante, que é a questão do marketing digital. Eu vejo muita gente refém de estratégias que já não têm mais a mesma pegada, né? Como, por exemplo, o Instagram. E as pessoas vão, se viciam naquela produção de conteúdos que não necessariamente traz retorno. E, muitas vezes, as pessoas vêm procurar global. A gente tem uma formação só voltada para isso, né? Para você tirar, ter retorno com o marketing digital. Mas eu vejo sempre aquela busca ali pelo, digamos assim, a estrada perdida, o elo perdido, né? E pessoas muito viciadas numa maneira de fazer a coisa que não está dando resultado. Como é que você trabalha isso com o teu mentir? Tá. Eu costumo dizer assim, Cláudio, que independe da rede social que você utiliza, né? As pessoas utilizam muito o Instagram, de fato. Eu acho que a visão está muito assim ainda, mas ok, né? Então, independente do veículo que se usa da rede social, eu falo que a rede social que traz sucesso, traz resultado, é aquela na qual você mantém a constância. O segredo é a constância, né? E uma outra coisa, você tem toda a razão, as pessoas estão muito viciadas nessas fórmulas, né? Então, eu preciso aparecer nos stories todo dia, eu preciso... Não, ninguém precisa fazer nada. Não, eu preciso mostrar os bastidores, eu preciso mostrar a minha vida. E eu sempre falo, ué, mas eu não fico mostrando a minha vida, não. Eu me mostro como profissional, né? Então, o que eu trabalho é o seguinte, né? Tem a metodologia que eu desenvolvi, que é o Stepa, né? A gente até conversou aquela vez, lá no grupo do nosso Master, que são os pilares que eu trabalho. Então, é a solução, né? Que a gente oferece para o mercado, a transformação que a gente promove na vida do cliente, e o posicionamento que a gente constrói em cima dessa solução e dessa transformação, que é como a gente quer ser visto pelo mercado, né? E as ações que aí a gente desenvolve juntos. Então, o que eu trabalho, independente do lugar, independente se é numa página de vendas, se é no Instagram, se é no LinkedIn, né? Em qualquer lugar, é esse posicionamento. Por quê? O cliente, ele não compra uma mentoria. Ninguém acorda hoje e fala assim, nossa, tô com vontade de comprar uma mentoria. Não. A gente acorda sentindo uma dor por conta de um problema que a gente tem, e que a gente não consegue resolver sozinho. Então, o que as pessoas compram da gente, né? É a transformação que a gente promove. Dentro da neurociência, a gente chama isso de eu projetivo. Ela tá olhando, ela tá olhando a vida que ela tem, é por isso que ela tem uma dor, ela tem um problema, né? Aquela vida que ela tem não está satisfazendo, tá causando uma infelicidade, e ela já tá olhando lá na frente. Olha, se eu tivesse mais tempo pra poder ficar com a minha família, ou se eu tivesse uma carreira que me desse flexibilidade de horário, liberdade geográfica, se eu tivesse mais dinheiro. Então, é esse se que a gente vende, é esse se que a gente, de forma honesta, né, gente? Mas é esse se que a gente promove, que é o eu projetivo. É a transformação. Então, ele não compra onde ele está, ele compra onde ele deveria estar na mentalidade dele, né? E um ponto muito importante, Cláudio, que eu faço, todo mundo que vem pra ser meu cliente, a primeira coisa que eu faço é, qual a rede social que você usa? Ah, é o Instagram. Você abre Instagram, olha lá, tá seguindo 5 mil pessoas. Olha, isso é poluição. Isso é poluição, né? Nossa mente, nosso cérebro, a energia e a atenção é um recurso escasso, né? E a gente sabe muito bem que a rede social hoje é motivo de grande adoecimento mental e emocional, né? E aí entra os processos de comparação. Aí o cara tá ali, né? Acabou de começar a trabalhar, por exemplo, com mentoria, aí ele quer se comparar com a pessoa que tá há 10 anos no mercado, quer comparar aquele resultado que ele tem com a pessoa que tá há 10 anos no mercado. Só que ele ignora esses 10 anos de construção. Então, não tem comparação. Então, eu peço, ó, pode começar a limpar isso aí. Você tem que ter uma referência pra marketing digital, você tem que ter uma referência na sua área específica de atuação, você tem que ter uma referência em mentoring, e começo a direcionar o olhar dele, né? É importante demais a gente fazer essa limpeza, porque aí ele começa a entender que você trabalhar o marketing digital não é aquele resultado extraordinário de 30 dias. A gente não sabe que não é. É uma construção. É um passo de cada vez. e a gente chega lá, né? Com essa constância e com esse olhar direcionado. Então, a primeira coisa que eu faço é começar a limpar esse olhar dele. Ah, mas é porque fulano fala o seguinte. Ah, então você vai trabalhar com fulano, porque eu falo outra coisa. Com quem você prefere trabalhar? Aí ele vai começando a entender, né? Legal. Você pode, Patrícia, falar pra gente quais são hoje os teus produtos? Quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, por onde começa, enfim. Eu tenho hoje uma esteira, né? Que a gente chama esteira de produtos. Eu tenho desde o escalável, né? Até o meu produto maior, digamos assim. Quando eu falo maior, gente, eu falo de dedicação de tempo, de conteúdo de profundidade. Então, eu desenvolvi os processos pensando nisso, né? Então, eu tenho a plataforma, que é o Reconstrua Mentoring Club, né? Que, na verdade, ali dentro tem todos os treinamentos que um profissional que está querendo se posicionar no digital, ele precisa, né? Desde o desenvolvimento de ferramentas, não sou desenvolvedora. Eu ensino o simples do desenvolvimento que eu faço pra mim, que funciona e que vem fazendo o meu negócio crescer. E aí ele consegue fazer do mesmo jeito que eu faço, né? Então, tem o treinamento, por exemplo, de gestão. As pessoas não sabem fazer gestão. E a gestão é simples, né? Eu falo que gestão de negócios é você entender qual é o faturamento que você tem, o que você tem que fazer reserva pra custos e pra investimentos pra sua empresa continuar crescendo, definição do percentual do seu salário e imposto. Se você souber fazer isso, você já consegue tocar o seu negócio. E conforme você for crescendo, você vai melhorando, né? Então, tem treinamento pra poder gravar cursos. Então, são treinamentos, né? Na plataforma, obviamente, a pessoa não tem um acesso direto a mim, mas quando ela não pode ir pra um processo com maior profundidade, ela pode começar por ali, que ela vai conseguir se desenvolver, né? Depois eu tenho as mentorias, tenho a mentoria em grupo e a mentoria individual, né? A mentoria... Na mentoria, basicamente, eu trabalho isso que eu tô falando aqui, que é entender qual é o objetivo que você tem, né? E o que que tá impedindo você de atingir esse objetivo? Então, isso tudo através das ferramentas da Global, né? O espiral é uma ferramenta fantástica, ela é fantástica, ela dá pra gente a leitura da pessoa. E claro que depois a gente vai fazer a interpretação, né? Então, toda a base do meu trabalho tá ali, né? E a partir dali, eu vou analisar, tá? Quais são os objetivos que ele tem? Esses objetivos pro negócio é coerente ou não? Às vezes a gente tem que puxar umas orelhas, né? O pessoal fala assim, tô entrando agora no digital. Primeiro ano eu quero faturar 800 mil. Eu falo, não vai, ok? Não vai. Mas eu acho que 400 a gente consegue. E aí eu mostro, por que que você não vai conseguir 800? E por que que dá 400? E aí a gente faz essa construção junto, né? Então, nas mentorias, eu consigo ajudar a pessoa a construir esse negócio digital dela, sempre utilizando o conhecimento que ela já tem. O conhecimento que ela tem é base pro meu trabalho, né? Então, aí tem a mentoria individual, a mentoria em grupo, a mentoria individual, a gente sabe que a gente entra mais no detalhe, que a gente consegue fazer uma construção ali mais junto, né? Mas, basicamente, é a mesma coisa que a gente faz na mentoria em grupo, né? Tem o processo de formação, né? Peguei essa base da Global, né? Toda essa estrutura, todas essas ferramentas. E trouxe pro processo de formação os conhecimentos que eu fui buscar na área comportamental. Então, mergulho nessa área comportamental. A gente percebe bastante, Cláudia, acho que você deve ver isso também, que às vezes o profissional, você dá tudo, você ensina, ele sabe, ele tá pronto pra fazer o negócio, aí ele trava. Aí ele trava, ele começa a se auto-sabotar, aí ele começa a achar um problema, ou ele tá no ponto de fazer uma transição de carreira, mas ele não faz, porque são os medos, são as travas mentais, a gente sabe disso. Então, na formação, eu pego, né, esse profissional, geralmente de formação é profissional que tá buscando transição de carreira, né? Então, pega esse profissional, pega o conhecimento que ele já tem, e a gente faz essa construção da mentoria, olhando bem profundamente essa parte comportamental também, né? E tem o processo do mastermind, né? Então, o processo do mastermind é um processo que, onde o profissional, ele fica mais tempo comigo, os ciclos são de um ano, né? E também trabalho essa parte muito forte de negócios e comportamental. Dentro de negócios vem a questão do posicionamento, marketing digital, que é o veículo que eu trabalho, mas muito também dessa parte comportamental. Então, a gente faz o planejamento do ano inteiro, eu acompanho com eles, mostro aqui onde tá o erro, mostro uma estratégia ali. A gente, por exemplo, esse ano, é um ano que lá no master, como é um processo mais longo, a gente consegue trabalhar coisas mais profundas, né? Então, eu tô trabalhando, trabalho alta performance, mas esse ano a gente tá trabalhando pra desenvolver o comportamento da garra. Garra é um comportamento, né? E a gente só é, as pessoas adoram falar, né? Que eu sou uma pessoa de garra, mas não sabe o que é garra. Garra é um comportamento. E você não tem o comportamento da garra se você não tem desenvolvido o comportamento da resiliência e da perseverança. Então, são passos, né? E como é difícil a gente ser perseverante, como é difícil a gente ser resiliente, então a gente vai trabalhando esses passos pra poder chegar nesse objetivo do ano aí. Então, eu tenho esses processos na minha esteira, né? E tenho orgulho de falar que todos eles me dão muito prazer de trabalhar, sabe? Mas não pode parar de estudar, né, gente? Com certeza. A gente percebe isso, Patrícia. Sempre que eu entrevisto você, você tá fazendo alguma coisa nova, né? Tá agregando. Eu costumo falar que eu aprendo também muito com os meus mentores, né? É uma troca, né? Então, se você tá aberto a aprender, você tá todo tempo evoluindo. O que é bom pra todos. Então, eu quero te pedir agora qual é o melhor caminho pra conectar com você um site, uma rede social? Como é que você acha que as pessoas que assistiram gostaram? Como é que elas podem saber mais do teu trabalho? Tá. A rede social que hoje eu mais uso pro posicionamento é o Instagram, né? A maioria dos meus clientes, eles vêm de lá. Então, assim, quem quer conhecer um pouco mais, né? Lá no Instagram, é arroba mentora.patriciapaulino, né? Então, todo, quanto quem deixa ele bonito, não sou eu, não. Eu não tenho essa expertise, não. Eu tenho a gestora de rede social, mas a comunicação toda é minha. Eu que escrevo, né? Então, dá pra poder conhecer um pouco mais. Lá pelo Instagram também, se me chamar no direct, sou eu que respondo, eu que interajo com todo mundo, tá? Lá no link da bio tem o formulário dos processos, quem tiver interesse em algum, né? E também, preenchendo o formulário, chega no meu WhatsApp, tá bom? Ótimo. Patrícia, eu quero te agradecer pelo seu tempo, te parabenizar pelos resultados. A gente sempre vem acompanhando, vem vendo, né? O que você tem feito. E, pra mim, é uma grande honra ter você no grupo aí de mentores globais. E, sempre que posso, indico também o teu trabalho, vai ser, também acho bem interessante compartilhar um pouco dessa tua experiência com a nossa rede toda, tá bem? Sim, com certeza. Pode deixar que a gente vai lá. Até vi hoje lá a questão do clube. Vou lá dar a minha participação. Tô esperando o evento do Brasil, já que ainda não estou conseguindo ir pra fora por conta de alguns compromissos. Tô esperando ansiosamente o evento do Brasil, mas o ano que vem, se Deus quiser, eu vou. Fiquei morrendo de ciúmes lá do pessoal em Paris, mas o ano que vem, se Deus quiser, a coisa vai dar certo, tá? Bom, já fica o convite, né? Ano que vem a gente vai a Cambridge. Tô decidindo aí entre junho e setembro. Vai ser também uma grande honra receber você lá, porque foi onde tudo começou, né? A partir da mentoria que eu recebi em Cambridge, a coisa fluiu de uma maneira diferente. E ir pra onde a gente começou vai ser bem legal. Ah, será um prazer, né? E aproveitar pra agradecer, né, Cláudio? Por tudo, assim. A gente tem tido pouca oportunidade de estar mais próximo por conta de compromissos da vida, mas toda vez que a gente tá junto, toda vez que a gente conversa, eu me sinto saindo mais cheia de energia, né? Porque, de fato, volto a falar, e eu acho muito importante, gente, sabe? Pra quem acabou de fazer uma formação, que seja o mentor extraordinário, que seja a tripla, né? Quem acabou de sair desse processo de aprendizado, que você traga pra sua vida esse desenvolvimento constante. Porque essa base da global, com o que você vai fazer depois, que vai fazer a diferença na sua vida, assim como fez na minha, tá? Então, eu queria agradecer do fundo de coração. Patrícia, obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.